o pessoal tudo bem com vocês ó o vídeo de hoje vou mostrar a vocês aqui como é que tá ficando o triciclo eu tô fazendo aqui né aqui eu alinho é a maneira que eu faço eu boto o prumo na roda dianteira todas as três rodas tem que ter prumo você deixar a frente bem alinhada Zinha sair todo mundo já sabe que nos outros vídeos explica direito né aqui ó eu coloco esse esse eu fiz um tipo um triângulo aqui eu coloquei bem no centro aqui da da cabeça da porca aí dá um pontinho de solda lá e um pontinho de solda na mesma altura outro pontinho ali ó aí o sol do chassi o chassi é soldado mesmo no centro e você já sabe né quem quiser ver mais detalhes é deixa nos vídeos aí que acha é eu também fiz uma coloquei a o sistema ali tá amarrado de corda por enquanto faz os parafusos eu fiz um sistema aqui um sistema aqui de trava trava baú eu não pessoal eu chamei essas travinhas travas baú ó ela não precisa de de um pinozinho aqui não porque aqui uma barrinha chata eu furei é uma mesma barra chata dessa aqui eu furei deixei um pouco distante aqui ó cerca de um centímetro aí ó outra barrinha chata curvada aqui aí eu só enganchou aqui na hora que eu engancho isso aqui é outra barra chata também de meia barrinha chata fina olha fica bem ela fica bem pesada aqui nesse ponto aqui aí você só apertou na hora que você aperta que ele passa para cá ó ele não consegue vir vim vim mais para fora não aqui ó só se você se pendurar puxando aí fica um sistema bom fiz um tarugo também no torno é fiz um tarugo bons 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 o pessoal chama drobadiça né eu fiz no torno ficou bem bem forte mesmo resistente aí aço travei os pés ali embaixo já potei o para-choque aqueles pezinhos ali travei para para poder dar tempo eu eu colocar as coisas em cima senão ele fica caindo eu trabalho só aí termina aqui fica caindo fazendo raiva mas era só isso pessoal que eu queria mostrar vocês na parte dos paralama quem quiser ver como faz o um triciclo desse aí tem aí no canal mostrando o passo a passo todinho do começo ao fim eu não vou fazer mais o passo a passo agora porque é igual aos outros né só vai mudar a moto e o material que eu tô usando que é material reciclado mas se vocês gostaram deixa o like se não foi inscrito o canal se inscreva ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser